Oi, amores! Tudo bem? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Bora aprender mais uma receita nesse final de ano? Estamos aqui porque Deus nos concedeu muita saúde e nos livrou de todos os mal, né? Todos os perigos, espero que eles estejam junto com cada um de vocês. Meus seguidores, seguidoras, amigos, minhas famílias e minhas vizinhas, todas são minhas seguidoras, minhas inscritas, desejo a todas um feliz 2022, cheio de muita paz, muito amor, muita alegria. Deus é maravilhoso, Deus vai livrar nós de todo esse mal. Quero agradecer a todos pelos compartilhamentos da página, segue o Abó na Marina Cozinha, agradecer pelos inscritos, que seria de mim se não fossem vocês, primeiro Deus e vocês. Obrigada, superfãs, obrigada a todos. Aquele beijo no coração de todos, beijo nas crianças, tem muitas crianças que assistem o canal, né? Junto com as vovós. E meu grande abraço para todas as vovós do meu canal, do meu YouTube, para os meus netos, para os meus filhos, enfim, para todos vocês. Vou fazer um doce com mugango e cenoura. Tem cidade que não fala, que não chama de mugango, ó. Lavei bem lavadinho, até que meu marido partiu ele para mim, cozinhei, raspei com a colher, exprimi num pano de prato, e saiu porque sai muita água. Então eu vou fazer... Para vocês, olha aqui, eu tenho 500 gramas de mugango cozido, exprimido, mesmo assim ainda pode espirrar, né? Mas eu vou tampar para espirrar. Esse aqui é o açúcar para o mugango. Então aqui eu tenho 500 gramas de mugango, eu vou colocar 400 gramas de açúcar. Talvez faça mais rápido, porque já está de tarde, e a vovó está feliz demais, sabe? Nossa, eu não tenho palavra para agradecer a vocês. Aqui está a cenoura. Cozinhei, exprimi também num pano de prato, para sair toda a água. Eu tenho aqui 350 gramas de cenoura. Eu já fiz um doce, né? Com cenoura. Eu acho que já. E para a cenoura, eu coloquei 200 gramas de açúcar. Esse é o açúcar para a cenoura, né? Então agora eu vou levar, vou levar ali no fogo, porque não tem quem filme para mim, meu fogão troquei de lugar, então não tem como filmar. Vou levar, vou mexer sem parar, até desgrudar do fundo da panela, fazendo na panela de ferro. Até daqui a pouquinho, mores. Mores, olha para vocês verem, não espirrou. O outro que eu fiz com oranga e maçã, espirrou que sovendo. Olha, deu a puxa, já vou, ó. Só que eu não parei de mexer. Fiz ele em 20 minutos na panela de ferro. Agora eu tenho esse marinex aqui untado com margarina, eu vou espalhar aqui e volto cortando ele, tá bom? Olha que lindeza que ficou. Eu comecei a cortar, mas ele ainda está quente. Depois eu vou cortar ele, colocar no prato. Olha, está macinho. Olha que lindo que ficou o nosso doce de mugango com cenoura. Esse pedacinho aqui é para vocês, tá? Esse pedaço é para vocês. Eu vou experimentar, mas com a dor no coração, se eu pudesse eu mandava tudinho para vocês. Olha que lindão que ficou o doce. Então deixa eu experimentar. Gente, eu amo o doce. Eu sou igual a formiga doce. Vou despedindo de vocês. Com muita dor no meu coração, com saudade. Eu respondo lá no YouTube. Você desculpa alguma coisa, porque aqui é feito tudo muito simples, mas com muito amor e carinho para cada um de vocês. Que Deus vai dar muita saúde para mim, para vocês, para 2022, se eu continuar com esse trabalho que eu tanto gosto de fazer. Obrigada a todos. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Até o ano que vem, se Deus quiser.